Música Ah, tu vai fazer o retorno ou a gente vai passar pela faixa de pedestre, Alê? Eu acho que é meu retorno Música 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 Não é? Só não é reta, né? Será que tem mais ali pro outro lado? Não, vai que tem uma pista ali embaixo Não, vai que tem uma pista ali embaixo Vai sair ali na grota do arroz, né? Agora se tivesse uma entrando mais escondidinha Era massa, velho No atacadão parece que não tinha ninguém Que eu passei olhando E aí, vamos pra onde? Tá só esses caras aí Oi? Tá por aqui mesmo, só agora já Tá chegando os privetes de baixo Não Ah, velho, botei o suporte de novo É, eu vi Tem que sair da moto, velho Hein? Tem que sair da moto Aí, aí, agora vai Tá pegando o primeiro, velho Aí, aí, como fica Eu deixei ele aberto onde quase pega, pô Tem que andar com ele fechado E aí, depois like O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Deixa eu ver se a placa não desceu um pouquinho É bom que o escape segura O que é isso? 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 O que é isso?